Em 2018, estava passando no cinema o filme Homem-Aranha no Aranhaverso, dirigido por Bob Persichetti, Peter Hansen e Rodney Hotman. Este filme se desviou da moda de filmes 3D semi-realistas que imitavam o estilo Pixar e tentou trazer um estilo totalmente novo de animação. Não é surpresa que tenha ganhado o Oscar de Melhor Animação daquele ano. Olá pessoas, eu sou Caio e gosto de falar de arte. Infelizmente, hoje eu não vou falar sobre o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, e sim sobre a Spidersonas. Todo mundo conhecia o Homem-Aranha, mas esse filme trouxe várias versões diferentes dele, variações do mesmo personagem, como um Homem-Aranha em estilo noir, um baseado em animes, um que parece que saiu dos Looney Tunes, e essa personagem que tem um dos designs mais bonitos já criados em toda a história da nona arte. Naquela época, em 2018, isso acabou gerando uma moda no Twitter, as Spidersonas, quando os artistas criam suas próprias versões do Homem-Aranha, geralmente mas não obrigatoriamente baseadas neles próprios. Por exemplo, se eu me chamo Francisco e gosto muito do poder de dominar água, eu poderia desenhar um Francisco com uma roupa de aranha azul, uma história original envolvendo ele ter sido picado por uma exótica aranha pescadora geneticamente modificada, e que possui poderes de criar teias de água. Ou, eu me chamo Ana e sou trevosa, e crio uma Ana com a roupa preta de aranha que eu gostaria de usar, e crio uma história onde seus poderes vieram de uma maldição, e que são ativados toda noite. O criador de Miles Morales e a conta oficial do filme no Twitter haviam retuitado várias Spidersonas de fãs, e a Marvel também prestou atenção no impacto criativo que o filme estava causando, e publicou algumas dessas artes na HQ Spider-Verse de 2019. Nem toda Spidersona precisa ser baseada em você, algumas até se baseiam em outros personagens. Qualquer um pode fazer sua Spidersona da forma que quiser, como se você colocasse uma máscara que representa as virtudes que você gostaria de ter, e ao se desenhar usando esta máscara, carregando este poder, você se torna esta pessoa mais forte e poderosa, mais livre e confiante. Uma máscara que ao invés de te esconder, te ajuda a expressar quem você é, e a se tornar quem você é, como uma forma terapêutica de se conectar consigo mesmo através da criatividade e ficção. Eu me lembro das minhas aulas de língua portuguesa, quando começamos a aprender sobre as diferentes eras da literatura, como trovadorismo, romantismo e simbolismo, eu tinha ficado confuso, porque parecia que a civilização ocidental passava por fases, gerações, cada era marcada por sua personalidade, por certos temas comuns que estavam na moda, mas eu não estava vendo nenhum grande novo movimento cultural acontecendo à minha volta, e eu pensei, será que a cultura parou de se movimentar? Quem é o Machado de Assis ou o Aleijadinho dessa década? De qualquer forma, o que está acontecendo com a nossa cultura é um tema para outro vídeo, mas eu gosto das Spidersonas, porque eu as vejo como mais do que fãs do Homem-Aranhas empolgados com um filme novo. Eu as vejo como um exemplo de como o ser humano não consegue viver sem produzir cultura, e vamos produzir cultura com qualquer coisa que estiver em nosso alcance. Luís de Camões e Dante Alighieri se basearam nos antigos e influentes mitos gregos. Hoje, onde a cultura se tornou mais financeira do que religiosa, mais ideológica do que natural, nossos métodos e obras se tornaram mais fracos, mas nossa alma continua a mesma. Os que conheceram Sansão e Hércules, citam a tragédia do herói caído. Os que conhecem Homem-Aranha, vão citar o mito do humilde pecador arrependido da própria imprudência, que veste uma máscara para encarnar sua forma mais poderosa, como em um ritual tribal pagão, onde aquele que veste a máscara recebe o espírito da máscara. Super-heróis são os mitos modernos. Acho que há mais bonecos, camisetas e cadernos do Batman do que todos os ídolos de Zeus já feitos. O tempo passou, a nossa civilização está caindo, mas nossa alma continua a mesma, e as Spidersonas são as nossas máscaras sagradas através das quais podemos nos transformar. Se vamos nos transformar em versões corrompidas ou gloriosas de nós mesmos, isso cabe a cada um de nós escolher. O poder destrutivo da arte é tão grande quanto o seu poder criativo. E você? Já pensou em quem você seria após receber a dádiva da mordida da aranha? Como seria a sua Spidersona? Me conte nos comentários! Tchau! 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 Tchau!